Tu, de volta à escola, tens de manter os esforços de contenção da propagação do novo coronavírus. Deves cumprir com as boas práticas de higienização das mãos e de etiqueta respiratória. Presta atenção! Há um conjunto de medidas a adotar por toda a comunidade educativa, dentro e fora do recinto escolar. Deves utilizar sempre a máscara no interior da escola e nos percursos entre escola e casa. Evita tocar na máscara. Ao entrares na escola, desinfeta as mãos com a solução à base de álcool disponibilizada. Lava frequentemente as mãos com água e sabão, esfregando bem durante 20 segundos. Usa lenços de papel e deita-os ao lixo de seguida. Toça ou espirra para a zona interior do cotovelo. Evita tocar nos olhos, nariz e boca. Mantenha o distanciamento físico dentro e fora da sala de aula. Evita tocar nas superfícies comuns, corrimãos, maçanetas e interruptores. Agora que sabes as regras, faz com que os teus amigos tenham a mesma atitude. Se tiveres algum sintoma, avisa a tua família ou os teus professores. Se estiveres em casa, não vais para a escola. Se estiveres em casa, não vais para a escola. Se estiveres em casa, não vais para a escola. Amém.